Um cenário desolador. Nas condições que nós não temos, nós não temos condições de dar uma bolacha, mas a gente não vai sair daqui, vai morar não, debaixo da ponte. Batalhas travadas em silêncio. Qual que é a sua maior dor? Não queria nem saber. Porque eu não posso nem falar. Histórias de pessoas que, mesmo tendo tão pouco, estranham quando a ajuda bate a porta delas. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou. Depois ela veio, da gente é morto. Tem muita gente aqui e eu não sei por que eu fui escolhida. Afinal, há quem tenha ainda menos. Tô com fome, 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 fome. Não tem nada de mata infinito, tio. Dói muito, tio. A fome dói. Só é possível sorrir quando ela é cessada. Você vai se emocionar com as reações. Os abraços. Com a chegada de um caminhão lotado de esperança. São nove toneladas de alimentos. Cerca de 50 mil reais em compra. O Cidade Alerta hoje está na companhia do Diogo 305, um criador de conteúdo que tem um cunho social muito forte. Ele faz muito sucesso. Tem cinco milhões de seguidores nas redes sociais e usa esse sucesso para fazer bem ao próximo. Então, hoje, ele está junto com o Cidade Alerta para fazer um experimento social exclusivo para a gente. Você tem essa vontade mesmo genuína de ajudar, né? Com certeza, sempre pensando em ajudar o próximo, né? Sempre assim, eu penso na minha mente. Eu sou abençoado, eu tenho que repassar essa bênção, eu tenho que dividir. Entendeu? E aí foi onde eu acabei postando isso nas redes sociais e acabou explodindo. Dá uma olhada na quantia de cestas básicas que o Diogo já entregou nas comunidades de São Paulo. Quanto que você desprende por mês para as cestas básicas assistenciais? Olha, por mês aí eu acho que de cesta básica deve dar em torno aí de umas 8 a 10 toneladas todo mês. E eu disse cestas básicas porque essa é a expressão, mas na verdade são alimentos imprescindíveis para essas pessoas, né? Com certeza, esse alimento aí acaba chegando na mesa do pessoal e muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade de ter um alimento naquele dia, naquela semana ou naquele mês. E acaba às vezes salvando o mês da pessoa, né, mano? Isso aí me sensibiliza demais e me dá força para cada vez mais isso aí aumentando. Diogo! 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 O Morro do Macaco! O Morro do Macaco, né, mano? O Morro do Macaco, que fica em Diadema, na Grande São Paulo, por uma questão. É uma comunidade numa área de invasão que precisa desse assistencialismo demais. A gente percebe que as estradas aqui, as ruas são de terra, esgoto a céu aberto, não tem iluminação pública. Várias das casas são barracos de madeira em área de invasão, então correm o risco essas famílias de serem despejadas. Tem um córrego, um brejo que permeia também essa comunidade. E quando chove, o Morro do Macaco, infelizmente, é conhecido pelas tragédias de desabamento, de deslizamento de terra. Então é aqui que hoje, eu e o Diogo, para o Cidade Alerta, faremos esse experimento social. Mas antes, vamos nos aprofundar na realidade de um povo batalhador e sofrido, que conta com o próximo e muitas vezes com a sorte. A geladeira tem ovos, um pouco de leite, água e alguns legumes aqui embaixo, farinha de milho e só. E no armário, um arroz aberto e uma margarina. Não dá para deixar a despensa esvaziar por completo. Então, Márcio e Paloma vendem balas no farol, com essa placa, que carrega um pedido de socorro. Dói muito, tio, poder ver se eu vim pedindo os bagulhinhos sem o T para dar. É muito triste, tio, muito. Mas Deus vai dando força, né? É uma fase, né? Sempre preconceito, só os outros sabem julgar, só sabem o que nós passamos. É muito difícil. Qual que é o seu maior sonho? Ah, meu maior sonho? Arrumar um serviço, né? E ter minha casa própria mesmo, né? As três crianças brincam na lama suja do esgoto a céu aberto. E por isso, adoecem com frequência. Tem uma situação, eu moro perto desse brejo aí, ó. Tô com uma virose, eu fiz quase uns três dias que eu não consigo comer. As crianças também acabam ficando doentinhas. Eu passo para eles, aí um vai passando para o outro, aí eu falo, ai, é muito complicado, só por Deus. Vocês que montaram aqui a casa, pegaram as... Isso, as madeiras, foram montando devagarinho, foi aos pouquinhos, foram chegando e tá nesse resultado que tá assim, né? Quando chove, o drama inunda o barraco improvisado. Todo barraco pinga água. Pode ser o barraco mais bem feitinho que for, mas sempre tem água, não tem jeito. Agora vem cá, você percebeu a alegria da caçulinha devorando um pacote de bolachas durante a nossa gravação? Ah, é porque, vamos lá, a gente conheceu os pais dela assim. O Diogo deixa a cesta básica na entrada da viela. Paloma e Márcio erguem as mãos ao céu. Que Deus abençoe vocês. Bom dia. Bom dia, que Deus abençoe vocês todos. Amém. É um milagre. Nós estávamos vendendo bala agora, segurar a praca, ó. Nós estávamos empregados. Pois nós deixamos um pão para comer para as crianças, foi um milagre de Deus mesmo. Uma bênção de Deus. Agradeço mesmo de coração. Pelo menos por hoje, a exaustão e o desespero dão lugar à gratidão. Doze crianças. Sete cachorros. A matriarca é cadeirante. Adriele acabou de chegar do trabalho como ajudante geral e se preocupa com a bagunça. Meu Deus do céu. Ai, sério, eu até imagino como que está aqui, ó. Não se preocupa, não se preocupe. Eu saio à noite aqui, eu chego agora. Pode entrar? Licença, viu? Pode entrar? Pode entrar? Pode, mas não me para que aqui é a bagunça dos cachorros. Não, fica tranquila. Tá bom. Eu venho para a bagunça, porque eu cheguei para o trabalho agora e quando eu saio fica essa bagunçona aí deles aí, ó. E a gente chegou atrapalhando também, né? A rotina matinal. Doze ainda, sete cachorros ainda aí. Sete cachorros? É muita gente, muito bichinho, hein? É. Como é que faz para sustentar todo mundo? Ah, eu trabalho ainda vindo bala na rua. É. E eu, minha mãe, sua mãe também. Mesmo cadeirante, ela sai para fazer esse trabalho. Bala. E ela, como cadeirante, tem dificuldade para transitar aqui na comunidade? Tem, ela só sai quando é ou vai para a consulta ou para vender bala, assim, né? Às vezes. E tem momentos de maior dificuldade que vocês passam? Tem, né, mulher? E quando tem, a gente vai para a rua, né? Já aconteceu de voltar da rua sem dinheiro para colocar comida em casa? Para Deus não, viu? Porque tem muitas pessoas que abençoam, muita gente boa. Às vezes doam cesta. Quando a gente faz porta de mercado, faz compra, mistura, ajuda. Mas 12 crianças é muita gente, né? Para vocês fazerem essa comida para todo mundo, como que faz para compartilhar e dar para todo mundo? A gente, aqui tem uma panela que é gigantesca, uma panelona. Aí faz o panelão? Faz. Um pacote de arroz de 5 quilos dá duas vezes. Ali, olha o tamanho da panela aqui, ali, olha. Um de 5 quilos dá para duas refeições. E aí tem que fazer a porção bem certinha. Eu faço já certinho para todo mundo. Adriele se emociona ao falar comigo, mas não pode se abrir. Qual que é a sua maior dor? Eu não quero nem saber. Porque eu não posso nem falar. Não, me fala sem dar detalhes. As lágrimas escorrem, mas ela não pode sucumbir às fragilidades. Quer ser forte o tempo todo. Nossa, minha família sabe. Mas não posso falar. E não tem como alguém te ajudar? Tem, né? Deus, não sei. São os filhos de Adriele que avistam o nosso presente. Pequenos seres humanos com vontades imensas. Um lar tão desestabilizado, a chegada do alívio. Essa é a casa simples da dona Rogéria. Pernambucana que tenta a vida aqui na capital paulista com muita dificuldade. A menininha quase te viu ali atrás do carro. Quase, foi por pouco, hein? Vamos ver o que eles acharam. Tudo bem? Qual o nome da senhora? Rogéria. Meu nome é Fabiola, esse é o Diogo. Ficou surpresa? Uhum. Ela custa acreditar que foi a escolhida para receber a cesta. A gente está passando por muitas coisas aqui. Não estava esperando. A gente precisa de viajar. Está apertado. Meu marido, só ele que trabalha. Não estava esperando. Não estava. De jeito nenhum, moça. Pelo amor de Deus. E não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Mesmo não entendendo, está muito feliz, emocionada. Não estou entendendo nada. O que está passando pela cabeça? Não sei. Porque tem muito jeito assim que precisa amar do que eu. Mas eu não estou entendendo nada. Não estou. A emoção e o nervosismo tomam conta. E parece passar um filme na cabeça dessa mulher guerreira. É ruim, é distante da minha família, é distante da minha mãe. Mas assim, eu gosto de estar aqui. Entendeu? Eu gosto. Eu acho que se eu for me embora e voltar, ou então ir embora de vez e não venho mais, eu nem quero. Entendeu? E essa sexta já te dá um alívio, uma sensação de que dá para ficar mais tempo aqui? Dá. A gente estava passando muito, moça, muito, muito mesmo. Porque assim, pronto. Por isso que eu não estava entendendo. Porque amanhã, quando a gente vai lá em Diadema, a gente recebe sexta todo mês, eu e minha filha. Só que assim, não é igual àquela. Uma dose de energia para quem desistir não é uma opção. Mais uma casa. Mais um saco de mantimentos. E uma reação emocionante. Dona Selma não tem forças para levantar a cesta do chão. Então arrasta como pode para a de trás da parede de compensado. Uma casa bem simples, feita de pedaços ripas de madeira. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Acordou com uma surpresa? É, já estou com o Zaque. Obrigada, vou falar. Não, 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 não. Obrigado. Imagina. Ficou feliz? Amém, graças a Deus. A senhora teve até dificuldade para puxar. Veio bastante coisa, né? É porque não consigo aqui. Por quê? O que houve na mão aqui? Pegou o negócio aqui, ó. Ficou. É, a cabeça coisada, fica aqui. Machucou, mas caiu? É, estou dando com ponta coisada, assim. Ah, e aí perdeu um pouquinho dos movimentos dessa mão? É, é. Aí eu peguei assim a coisa, assim, ó, de no agazinho. Amém, amém, meu amor. Amém. Amém, meu amor. Na caçamba desse caminhão tem 1.500 cestas básicas. São toneladas de alimentos. São toneladas. A gente está se aproximando de um dos becos da comunidade em que esses trabalhos sociais são feitos e uma fila já se formou porque a notícia de que o Diogo estava por aqui já se espalhou, né? Já se espalhou, se espalha rápido, o pessoal vem correndo para poder não perder a oportunidade, né? Ah, está certo. Olha só, muitas famílias vão ser ajudadas. Daqui a pouquinho, a chegada do caminhão é muito aguardada. É até difícil parar o caminhão, contrasta esse tamanhão do caminhão com as vielas. O momento da comemoração, são 9 toneladas de alimentos, cerca de 50 mil reais em compra. E o pessoal comemora. Olha só, o Diogo é aplaudido pela população. Um bairro carente que precisa de mais desse carinho, desse afeto, de alimentos, porque a fome é o que mais maltrata. E o Diogo hoje, ele está no alto, assim, podendo fazer esse trabalho incrível e bonito e tão comemorado. Mas ele teve uma infância difícil também. Inclusive, ele já morou aqui no Morro do Macaco. Não foi, Diogo? Foi na... Quando eu vim morar em São Paulo, meu começo... O pessoal fica bastante alegre, ele fica soltando bastante elujão. No começo que eu vim pra... Que eu sou natural da Bahia, eu vim morar em São Paulo, meu começo não foi nada fácil. E um dos lugares que eu já morei, como eu falei pra vocês, foi aqui no Morro do Macaco, na parte de trás lá, e sei como a parada é realmente difícil. E como eu sempre falo, eu levo pra minha vida. Eu sou abençoado, eu tenho que dividir, eu tenho que repassar essa bênção, tá ligado? Então isso aqui é um pouco da minha retribuição pela comunidade que... Morei, já cheguei a morar aqui, que me acolheu, e hoje eu tô voltando aqui de uma maneira diferente pra retribuir, mano. Seus pais devem ter muito orgulho de você, né? Não, com certeza. Começo a falar, eu me emociono, porque o meu passado é... não é nada fácil. Não tinha dinheiro pra comprar geladeira, fiquei mais um ano morando sem geladeira. Então, assim, é um negócio que emociona demais. Seus pais hoje em dia têm uma boa condição, né? Você consegue ajudá-los? Hoje em dia tá diferente, né? Hoje em dia tá diferente. Hoje em dia, graças a Deus aí, eu consigo dar uma melhora de vida pra eles. Ter e fazer o próximo ter também. Estar no auge e enxergar quem está no fundo do poço. Graças a Deus, muito obrigado, tá? Falo por todos. Chegou na hora que a gente mais precisava. Missão, retribuição ao que a vida ofereceu ou simplesmente humanidade? Numa sociedade tão desigual, só de barriga cheia é que a felicidade tem espaço pra existir.